O que é o Crash Bandicoot? Todos, tá ligado? Por ser extremamente datado Brincadeiras à parte, eu pessoalmente gosto muito desse jogo Tanto que eu fiz uma jogatina completa aqui há pouco tempo atrás no canal, tá ligado? Foi a minha primeira jogatina E de qualquer maneira, eu voltei aqui pro game, tá? Comecei um save literalmente agora, tá ligado? Terminei as primeiras duas fases aqui E eu estou aqui na fase The Great Gate Que é na terceira fase do game Pra mostrar um truquezinho pra vocês Que no caso é como você pode pegar o diamante da fase Antecipadamente, sem você precisar do diamante amarelo Pra vocês que já conhecem o game Vocês devem saber que vocês precisam ter o diamante amarelo Pra quebrar todas as caixas da fase O que vai te dar um diamante, né? Na sua primeira vez vindo aqui Na teoria, você não consegue Pegar o diamante da fase Porque você precisa atravessar por uma ponte no final lá E eu acabei de perder a máscara Porque eu sou um imbecil Então eu vou sem imensibilidade mesmo, tá ligado? Mas enfim Vamos fazer a fase normalmente aqui Eu vou pegando todas as caixas Pra vocês verem como que o truque dá certo, tá ligado? Inclusive tinha uma vida ali em cima daquela caixa de metal Que eu descobri há pouco tempo atrás Mas enfim Não ligo pra vida Eu caguei pra isso Eu só quero chegar no final da fase, tá ligado? Agora é o seguinte, galera Vocês podem fazer isso de duas maneiras Inclusive Uma delas Você pode fazer também no Ancient Trilogy Que é na remasterização Pois é Até os truquezinhos Eles mantiveram no remake De tão fiéis que eles são, tá ligado? Mas enfim Vamos fazer o seguinte, ó Chego nessa tartaruga aqui, ó E eu vou pegar a invencibilidade Porque eu vou me sentir mais seguro assim Mas independente disso Isso não é necessário, tá ligado? Só você passar reto aqui Com muito cuidado Pra não morrer Igual eu já morri várias vezes Mata o índio aqui Manda ele embora lá Tá ligado? Pra vila dele Destrói a caixa Vem aqui pra cima com cautela E assim, galera Pra vocês fazerem esses dois truques Um deles Você vai precisar ter muita habilidade Tá? Eu vou fazer aqui com o Save Load State Porque ele é um truque Que eu não sei muito bem Eu não aperfeiçoo muito bem ele Tá ligado? Ele é meio complicado Então eu vou estar salvando o jogo E caso eu erre Eu vou dar um load nele Mas o outro truque Ele exige um pouco mais de Conhecimento estratégico Da estrutura do game Isso foi bullshit, tá ligado? É só você fazer uma parada bizarra aqui Bom Eu não queria pegar o bônus Ainda bem que eu perdi um de propósito Mas enfim, ó O meme Tá aqui na frente, tá? Eu vou fazer um save aqui Só pra mostrar uma parada Pra vocês primeiro, tá? Primeiro eu vou Ai, tomei Ué? Ok, ainda bem que eu salvei Porque eu vou precisar daquela tartaruga Mas enfim Ó Você percebeu que aqui tem umas joiazinhas amarelas Tá ligado? Que vão desaparecendo conforme você vai chegando aqui Pois bem Se você tem o diamante amarelo Essas joias fazem uma espécie de ponte Pra você ir por cima do final da fase Porque esse aí já é o final da fase Tá ligado? Só que o que que acontece? O que que acontece? Existem maneiras pra você burlar isso Duas E eu vou fazer A primeira aqui com vocês No caso Que exige que você saiba Da fase Que é o que eu falei pra vocês agora Então eu vou dar um load aqui Porque essa tartaruga Como eu falei Ela é completamente necessária, tá? Então vocês vão ter que fazer o seguinte Ó Espera ela aí pra esquerda O que vocês precisam fazer? Vocês vão precisar pular em cima da tartaruga E usar ela como mola Tá? É o primeiro passo aqui Eu espero não Matar essa desgramenta Igual eu acabei de matar Você não pode tomar hit pra isso Senão o Crash fica Invencivelmente idiota Pronto, agora sim Agora Presta atenção Quando o espinho da esquerda Descer Igual ele desceu agora Você vai pular nele Vai tomar hit E vai pular pra cima da ponte Você vai pra cima Você vai literalmente pra frente Tá ligado? E aí Olha só o que vai acontecer Eu vou mostrar pra moçada Como fazer Pro Crash tomar hit E cair pra fora do portão É, não era bem isso que eu queria fazer Mas Era quase isso, tá ligado? Eu acabei indo um pouco demais pra frente Mas assim Vocês entenderam a proposta, né? O Crash vai pegar um pouco mais de altura E vai cair ali no Acre Vocês viram ele caindo pequenininho ali? Tá ligado? Tá Eu tô caindo de uma maneira muito imbecil agora Tá É algo do tipo, tá ligado? Você tem que meio que cair numa madeira aqui em cima Aê! Consegui! 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 Ó Eu tô em cima da madeira Tô em cima da ponte, tá ligado? Você tem que ir um pouquinho pra trás E aí continuar correndo pra esquerda Tá ligado? E aí você vem pra baixo E o Crash vai cair Que nem um boneco de sebo Tá ligado? Bom E com isso você pode continuar a fase normalmente Tá ligado? Porque na teoria Se você não morreu Se você conseguiu fazer de primeira Você pode chegar aqui E continuar tranquilamente Só que eu vou voltar aqui Porque eu quero mostrar pra vocês O segundo esquema Que vocês pegam esse no caso, tá? Que é um pouco mais complicadinho Tá? Que no caso É o esquema que vai exigir Habilidade Destreza E precisão Vocês tem que pular Na pontinha da plataforma Na pontinha da direita E aí vocês pulam Por cima do raio De final de fase Pra pontinha da esquerda E aí pula Pro outro lado da ponte Parece auto-explicatório Mas vocês Auto-explicatório é foda Não é auto-explicativo Mas vocês já vão entender Eu vou tentar aqui Mas é uma parada Aqui, ó Você tá me zoando Que eu consegui de primeira, né? Eu consegui de primeira É exatamente isso Que vocês tem que fazer Senhoras e senhores E vocês tem que tomar cuidado Ou pra vocês não caírem Ou pra vocês não saírem da fase Ó Quase que eu consegui até voltar aqui Meu irmão Olha que legal, véi Só que se você cair um pouquinho Mais pra frente, ó Ele sai da fase E aí você não consegue Pegar o bagulho, tá ligado? Então o certo É vocês fazerem O que eu fiz aqui, tá ligado? Vocês tem que pular Meio que de imediato Assim, tá ligado? Pra não ter tempo do Crash Processar o bagulho aqui, ó Tá vendo? Normalmente assim Um truque bom É você já segurar o botão X Quando você já estiver Perto de cair, tá ligado? Pra você fazer o pulo certinho Aqui, ó Tá vendo? Consegui voltar Vou conseguir de... Quase que eu consegui de novo Tá ligado? Só você ficar praticando aqui, ó Vou praticar minhas técnicas De speedrun aqui, ó Pra fazer o speedrun N% de Crash 1 Mentira Já passei É esse o truque Que eu queria mostrar pra vocês, tá ligado? Agora eu vou fazer o seguinte Meus consacrados Eu vou terminar a fase E vou mostrar pra vocês aqui Como isso de fato funciona Tá ligado? Ó Pra você quebrar aqui Venho pra cá Venho pra cá Beleza Nice, né? Tranquilo Eu vou pular por cima do espinho aqui Porque esse timer Por algum motivo Ele é meio quebrado Tá ligado? Isso aqui eu posso ir direto Porque ali atrás Acho que só tem uma vidinha Morri Nossa senhora Ainda bem que esse jogo Não tem a gravidade pesada Igual o remake, tá ligado? Vamos lá Vou matar o índio aqui Pegou aqui Fiz cagada aqui Não era pra ter feito isso Não era pra ter feito isso Definitivamente Não era pra ter feito O que eu fiz, tá ligado? Porque eu fiz da maneira Que demora mais tempo Pra você terminar O cacete de agulha Desculpa Eu me empolguei um pouquinho aqui Mas enfim Eu vou terminar a fase De qualquer maneira Mas assim Como eu falei pra vocês Isso aqui pode ser feito No Instant Trilogy Só que lá é um pouco mais complicado Eu não tenho tanta habilidade Pra fazer isso lá Do que eu aparentemente Tenho aqui Que é uma habilidade Que eu nem sabia que eu tinha Tá ligado? Mas enfim O correto é você quebrar essa caixa E usar essa Pra você fazer essa merda Que eu fiz Tá ligado? Não Você tem que pular nessa caixa E pular aqui pra trás E aí você vai aqui por trás E esquipa literalmente toda a fase Eu vou girando em tudo aqui Vou jogar um Pra tudo quanto é lado Pro desespero de muitos E pro choro de outros Tá ligado? Vai girando aqui já Pra quebrar caixinhas Tá ligado? Porque tem caixa aqui E você pula toda a fase E aqui é obrigatório Você ir por trás Porque Ué? Tem parede invisível aqui? Caceta Tem porra de parede invisível aqui? Ô caceta Não? Então tá bom Obrigado Crash Agora é só a gente terminar a fase aqui E eu vou pegar a joia Pra mostrar pra vocês Como é possível Sem esqueminha Tá ligado? Sem truquezinho Na maneira mais legítima possível Tá ligado? Até porque essa fase aqui Quando você não faz esses truquezinhos Ela é bem complicada Tá ligado? Eu não tô falando nem muito do truque De você tipo Pular por cima da plataforma e tal Não É mais o truque das caixas lá Pronto Já tô ouvindo o final da fase aqui Tá ligado? Vou tentar não cair aqui Que nem um Jaguru Pronto Tá lá Chegamos no topo do mundo Senhoras e senhores Estou no Titanic aqui Bom Como vocês vão poder ver Pegamos a joia aqui antecipadamente Sem perder Nenhuma caixa Só que lembrando Você tem que fazer isso sem morrer Tá? Faz da maneira legítima Sem save state Eu só tô usando save load state Pra mostrar pra vocês Com mais agilidade e rapidez Tá ligado? Mas enfim Senhoras e senhores Eu vou mostrar rapidamente Pra vocês aqui Como que você pode pegar Na versão de PS4 Tá? Eu vou pegar Vou ver se eu acho Algum gameplay aqui na internet Ou eu mesmo posso fazer Então vamos dar uma olhada aqui Bom Eu tentei algumas vezes E não tive muita sorte Então eu vou mostrar rapidamente Pra vocês aqui De um vídeo da internet Olha lá Se liga Ele faz exatamente O mesmo truque Que eu fiz aqui Na versão de PS1 Tá ligado? Ele pula na pontinha Depois pula na outra pontinha E aí Termina o rolê Com sucesso Destreza E maravilhosamente Maravilhoso É isso que eu tenho pra hoje Desculpa Mas enfim Senhoras e senhores Vocês conheciam esses truques aí? Comenta aí embaixo Se vocês não conheciam Ou se vocês já conheciam também Tá ligado? Ou se eu deixei passar alguma coisa Comentem aí também Porque eu tô muito curioso Pra saber o que vocês têm pra falar Beleza? Dito isso Senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Então um beijo pra vocês É isso Se vocês curtiram essa parada Deixa o like aqui Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade Dito isso Eu vou me despedindo por aqui Um beijo Valeu Falou Até mais E joga essa joia no rio Tá ligado? Falou Tchau 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 Tchau